Fala pessoal, hoje vou abordar um assunto que para algumas pessoas é meio confuso, meio polêmico até, dependendo, que é a famosa palavra que a gente ouve muito, quem trabalha em comandos, é a palavra carga, nós que trabalhamos com comandos elétricos, nós ouvimos essa palavra carga, constantemente, eu acho engraçado como é que o pessoal do interior fala, fala carga, carga, o pessoal do Nordeste fala carga, é carga, mas a gente ouve isso, independente da região do país que você esteja, a gente ouve essa palavra sempre, tem que dimensionar o cabo de acordo com a carga, cuidado, vê a carga, a carga vai acionar, essa carga é assim, essa carga é assado, olha a carga, o que essa palavra carga que todo mundo sempre fala, toda hora você vê a carga, a carga, a carga, a carga geralmente é o motor, mas de qualquer jeito, mesmo se não for o motor, sempre será aquilo que o circuito de força energiza, ou seja, a carga é a função do circuito de força, alimenta algo, o que que alimenta? A carga, então sempre ouvimos a carga, a carga isso, a carga aquilo, a carga isso, a carga aquilo, isso é a carga, mas em comandos nós sabemos que nós temos dois circuitos, nós temos o circuito de força e o circuito de comando, esse aqui é um circuito de comando, só de comando, e eles são separados, quando você analisa um, é como se o outro não existisse, quando você analisa o circuito de comando, o circuito de força onde está a carga não existe, e quando você analisa o circuito de força, o circuito de comando não existe, eles trabalham juntos, e se um tiver errado, o sistema não funciona, porém na análise da manutenção, do projeto, da instalação, eles são independentes, tanto é que tem até disjuntores independentes, se você desligar o disjuntor de força, no caso, vamos supor que teria aqui um disjuntor trifásico aqui do lado, você desliga ele, pronto, você pode, o circuito de comando todo continuará funcionando, então aqui, temos um circuito de comando, o circuito de comando, gente, tem carga? É muito difícil ouvirmos esse termo, carga, associado ao circuito de comando, não é muito difícil? Você quase nunca vê. O que você acha? A carga, ela pertence só ao circuito de força, ou a carga também pertence ao circuito de comando? Existem cargas do circuito de força e cargas do circuito de comando. Porque levando-se em consideração que a corrente do circuito de comando é considerada desprezível, como é que então ele vai ter uma carga se sua corrente é considerada desprezível? Então, a resposta é que sim, circuito de comando tem carga, geralmente tem cargas. Aqui, quantas cargas você acha que tem nesse circuito aqui? Temos três cargas, carga 1, contator, carga 2, temporizador, carga 3, LED. Como é que você caracteriza uma carga, afinal? Carga é tudo aquilo que possui uma energização, tá? Existe uma energização. Precisa chegar a fase 1 e fase 2, no caso aqui, que é o comando 220, precisa chegar a fase 1 e fase 2 para a carga fazer alguma coisa. Quando chega a fase 1 e fase 2, o temporizador atraca. Quando chega a fase 1 e fase 2, o temporizador faz a sua função, seja o retardo na energização, na desenergização ou o aleatório, que esse aqui tem a função de aleatório, ficar fechado, aberto, fechado e aberto por um tempo programado. E o LED, quando tem a energização, ele acende a luz. A campainha, se fosse um LED sonoro, o que foi, Amuzinho? O que foi, Amuzinho? Se fosse um LED sonoro, uma campainha, então seria a função, quando você energiza, de acender. Ou seja, o circuito de comando possui... Fazendo uma carranfilha, tá? O circuito de comando, ele possui cargas. Vejamos aqui o diagrama desse circuito de comando para acharmos as cargas. Aqui está este circuito de comando que eu lhes mostro. Esqueci aqui de botar o P. Vamos colocar o P de pressostato. O circuito de comando, ou você tem cargas, quer dizer, você tem cargas e você tem contatos. Contatos, aberto ou fechado, nesse caso, ou está no normalmente aberto ou no normalmente fechado. E cargas é aquilo que interage com os contatos. Por exemplo, você energiza o contator, fecha o contator. É que aqui, neste aqui, não tem nenhum contato aberto no circuito de comando. Mas se tivesse, como por exemplo, deixa eu pegar um aqui, que está feinho, né? Mas você vai entender. Aqui também temos o que? Cargas. Um, dois, três, quatro cargas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis contatos. Então, em um circuito de comando, filha, não toma leite agora, papai vai fazer mescal. E um circuito de comando, ele é dividido em cargas e contatos. Qual a grande diferença? A grande diferença é que as cargas você terá apenas uma por linha. Linha um, linha dois, linha três, linha quatro. Você nunca terá mais de uma carga na linha, porque se você, por exemplo, botar esse e esse na mesma linha, a tensão aplicada a fase a fase, que é 220, terá uma queda de tensão diferente em cada um. Então, não terá 220 nem nesse, nem nesse. Será dividida. E não é assim que funciona. Ou seja, contatos você verá, muitas vezes, vários na mesma linha. Agora, cargas, apenas uma carga por linha, tá? Então, todo circuito de comando, ele é dividido em cargas, uma por linha e contatos, no caso, contatos relacionados às cargas. Se bem que a iluminação não tem nenhum contato associado a ela. Mas contatores, temporizadores, relês, falta de fase, sequência de fase. Daí sim. E o pressortato não é carga, é um componente que é apenas um contato. Você vê ele, tá um quadrado, mas ele é apenas um contato. Então, agora que você já percebeu a diferença de contato, você já entendeu que o circuito de comando é composto por dois tipos de componentes, as cargas, vai lá vá, as cargas e os contatos, muitas vezes relacionados a cargas, não no caso do pressortato, nós veremos os procedimentos de manutenção. Então, como é que você faz a manutenção aqui? Diga essa torneira, filho. Como o temporizador, contator e H1 são cargas, vamos pôr aqui na escala de 6 mega-ons. Por quê? Porque temporizadores e LEDs têm plaquinhas eletrônicas, diferente do contator que é só um abominado, assim como o transformador é só um abominado. Filha, não, acabou, acabou. Acabou. Não vai comer mais, dá licença. O que é isso? Então, o que acontece? Você veremos aqui que tem placas eletrônicas, aqui e aqui, ocasionando uma resistência extremamente maior do que a do contator. Então, vamos fazer os procedimentos de manutenção. Primeiro, aqui são os dois disjuntores, tá bom? Eu quero saber qual que é este disjuntor. Como é que eu vou saber qual que é este disjuntor aqui? Ora, é o disjuntor que vai direto no A2. Então, eu vou botar a ponta de prova aqui. O que der resistência direto com o A2, eu sei que é ele. Se por acaso, eu colocar no A1, desse ponto até esse, entre as duas pontas de prova, terá a resistência do abominado. Então, esse terminal aqui, que é o que eu quero, ele dará zero para o A2, dará zero para o A2, e dará zero para um dos terminais da lâmpada. Vou achar esse terminal aqui primeiro. Vamos achá-lo? Tirar esse diagrama daqui. Tirei. Tirei. Vamos ver qual que, na escala de continuidade, dará uma resistência. Aqui, como é uma demonstração, e os cabos não estão entrando na calha, os quadros, os cabos não estão entrando na calha. Então, é visivelmente, você consegue ver. Mas, na realidade, não é assim. Todos esses cabos que saem para baixo e para cima, entram em calhas, que são da mesma cor, e você não sabe qual que é qual. Então, você daria daqui para cá, não apitou. Apitou. Então, você sabe que esse aqui apitou com A2, que apitou com A2 aqui, do temporizador, e que apitou com a parte do terminal de cima do LED, seria este, peraí, seria este terminal aqui, que é o que me interessa. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero analisar as resistências. Eu sei que o contator tem uma resistência, eu sei que o temporizador tem uma resistência, eu sei que o H1 tem uma resistência. Então, eu vou colocar a ponta de prova 1 aqui em cima, e a outra ponta de prova aqui, vai mostrar a resistência do contator, aqui vai mostrar a resistência do temporizador, e aqui vai mostrar a resistência do LED, para saber com o circuito desenergizado, que tudo está ok. Vamos ver. Primeiro, eu vou colocar A1 e A2 do temporizador, A1 e A2 do temporizador, se eu conseguir ver o número, eu consigo, que legal. Demos aqui uma resistência de 300, eu subi aqui para você ficar mais legal. Do A1 para o A2, deu uma resistência de 360 ohms, do A1 para o A2 do temporizador, deu uma resistência também, peraí amor, de 360 ohms, ai, ai, e aqui, vamos ver a resistência do LED, eu já sei, que por ser um componente eletrônico, não acusará resistência, nessa escala de resistência, ele acusou o que? Não acusou nada, porque é uma placa eletrônica, e está na escala de 600 ohms, para isso, eu vou pôr uma escala de 6 mega ohms, e será possível, agora, vermos, a resistência aqui, 1 mega ohm, então, eu sei, que nenhuma dessas três cargas, está em curto, porque nenhuma deu 0,11, e também sei, que nenhuma dessas três cargas, está aberta, pois nenhuma deu resistência infinita, nesse vídeo, eu fiz um pega-trocha para você, volta o vídeo, analise, e descubra onde está o erro, eu acabei de fazer um erro, na verificação, do funcionamento, dos componentes, com o circuito desenergizado, cometido por vários e vários técnicos, que gera muita confusão, se você está fera, você percebeu o erro que eu fiz, se você não percebeu, fique tranquilo, é um erro que, eu vejo técnicos experientes, cometendo o tempo todo, no próximo vídeo, eu vou mostrar para você, qual foi o erro que eu cometi, propositadamente, e que pega muitos técnicos desprevenidos, tá bom? Falou galera!